Salve, salve rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Danilo e hoje eu vou trazer pra vocês mais uma tática personalizada. E sim, acabei de testar ela. Como vocês podem ver, estamos 10 barras ergas na WL com esse time aqui que eu vou mostrar pra vocês agora. Inclusive, vai sair a WL também jogando com esse time por todos os lances pra vocês. Espero que vocês curtam esse conteúdo também. A partir de hoje vão ter todos os dias vídeo no canal a partir das 18 horas. E eu queria te pedir aquele apoio. Deixe seu like, share nosso canal e acione o sininho. E é lógico, rapaziada, quando a gente colocar o vídeo, se você puder, dá aquela força pra gente. Tá sempre aqui, vai ser um prazer. Lembrando, eu faço live todos os dias a partir das 19 horas aqui na Roxinha. Tá na descrição do vídeo o link da nossa live e das nossas redes sociais. Se puder dar aquela força, eu agradeço demais. Bora que a tática de hoje é a 4-3-2-1. Como vocês podem ver, eu tô usando essas 4 táticas personalizadas aqui. A 4-3-2-1, 4-2-1-3, 4-2-2-2 e 4-4-2. E a tática que eu vou trazer pra vocês hoje é a 4-3-2-1. Lembrando que todas as táticas vão ser atualizadas aqui no canal. Vídeo todos os dias a partir das 18 horas. Na 4-3-2-1 está da seguinte forma. Estilo defensivo equilibrado, amplitude 45 e profundidade 63. Chegada no ataque equilibrado, passes direcionados e na amplitude do ataque a gente tá jogando com 47. 5 jogadores na área, escanteios 3 barrinhas e faltas 2. Eu sempre gosto de deixar com 3 barrinhas do escanteio por causa da nossa jogada que a gente toca e manda passar na segunda trave e faz o cruzamento. Lembrando que isso tudo eu vou deixar aqui no canal pra vocês ensinando a fazer. Escanteio, faltas, tem muito tutorial chegando. Então, fica de olho no canal. E vamos trazer as instruções pra vocês que é onde a gente equilibra o time e sim, faz realmente a coisa acontecer. E as instruções começam pelo goleiro aqui, com sair dos cruzamentos e goleiro líbero. O nosso lateral direito, ele vai ficar na defesa e puxar a marcação. E eu vou usar o Gozins como o lateral que vai apoiar. Então, ele tá só pra puxar a marcação. Então, o lateral direito, ele fica mais pra defender. E o lateral esquerdo, que é o Gozins, ele vai ser solto. Ele vai ajudar a gente no apoio. Os dois zagueiros, a gente vai deixar básico. Como eles vêm, a gente não mexe em nada. O primeiro volante, o cara mais marcador do time, ele vai ficar na defesa e vai cobrir o centro. O segundo volante, que também vai ser o cara que você vai jogar pra te ajudar a conter ali, ele vai ficar na defesa e cobrir o centro, que ele é o MC da esquerda. Como eu tô jogando com o lateral esquerdo solto, eu vou deixar a Lavelle como MC da direita, como a terceira MC, aquela que fica mais indo ao ataque. Então, eu jogo com ela solta. A Lavelle não tem nenhuma instrução, beleza, pessoal? O Coman, que é o nosso ponta pela direita, ele fica no centro e chega por trás. A Morgan, que é a nossa SA pela esquerda, ela vai ficar no centro, chegar por trás e voltar pra defender. Como eu tô com o meu lateral esquerdo solto, ela vai recompor pra fazer a linha de 4 ali, fazer um 4-4-2, a gente defendendo a 4-4-2. E o Close fica no centro e chega por trás. Dessa forma, a gente tá jogando na 4-3-2-1 e eu fiz 10 barra zero usando este time aqui. Inclusive, já vou deixar uma palinha pra vocês. O Close é ótimo, custo-benefício e vem review aí, beleza? Então é isso, rapaziada. 10 barra zero usando a 4-3-2-1. Espero te ajudar com essa tática. Deixa aqui nos comentários o que você achou e se realmente funcionou pra você. E também, se você quiser fortalecer, deixa aqui sugestões de conteúdos pra gente poder trazer no canal. Lembrando, vídeo todos os dias a partir das 18 horas e eu espero vocês sempre. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.